Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br No dia de hoje, dia 17 de dezembro de 2020, eu venho aqui te trazer a melhor oferta de passagem aérea totalmente pra você. Hoje a gente tem uma promoção, a melhor promoção do dia encontrada, é da Latam, com passagens aéreas com preço excelente a partir de R$ 209,00, ida e volta. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar um pulo do gato da Latam que você ainda não conhece, tá bom? Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br, se inscreva agora porque todos os dias a gente tá aqui passando somente as melhores ofertas de passagens aéreas promocionais atualizadas diariamente pra você. Além disso, tem uma nova novidade aqui no canal que é você se cadastrar na minha lista VIP, tá? É o segundo link na descrição do YouTube e você coloca seu nome, seu e-mail, eu te mando conteúdos totalmente exclusivos que não tem aqui no canal e te ajuda aí no que você precisar pra comprar essas passagens aéreas, combinado? Então vamos lá! Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer é entrar no meu site, descontopassagensaéreas.com.br que aí, pessoal, que eu sempre coloco essas ofertas diariamente pra você. Muito tranquilo, muito fácil, é só você pesquisar pela data, tá? Então todo dia tem promoção e aí é só clicar em cima dessa promoção, tá? A Latam que fez uma campanha muito boa nos últimos dias, ok? Teve a campanha de 48 horas, tá? Mas ela também agora está com essas ofertas da semana que eu já conferi aqui e estão todas com preço excelente. R$209,00 pra você pagar numa passagem ida e volta tá muito barato, né? Então tá valendo muito a pena. Pra você participar dessa promoção é muito simples, muito fácil. É só você clicar no primeiro link aqui na descrição do YouTube e acompanhar comigo esse desconto, tá? Então basicamente a gente tem saindo do Rio de Janeiro pra Vitória, que é a passagem de R$209,00. Temos saindo do Rio de Janeiro para Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. Temos saindo de São Paulo, vários locais. Brasília, Recife, Salvador, Porto Alegre, BH, Fortaleza, Curitiba, Belém, Manaus, Goiânia, Cuiabá, Vitória, Floripa, São Luís, Navegantes e Campo Grande, tá? Todos com preço bem abaixo da tabela. Como eu já falei pra vocês, eu já conferi e tá num preço legal sim pra você comprar, tá? Eu sempre deixo o link da promoção pra você não ficar procurando. Então é só você clicar no clique aqui que você vai ser redirecionado, no caso, para o site da ViajaNet. A ViajaNet, pessoal, esse é o pulo do gato no momento, tá? Todas as passagens aqui na ViajaNet estão com preço muito bacana. Se você analisar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, passagens aéreas, vamos abrir uma nova janela anônima, só pra mostrar uma coisa pra vocês. Tem muitas passagens, eu fiz até um vídeo ontem sobre isso, tem muitas passagens que estão com preço muito bom na ViajaNet, né? E a ViajaNet, pra quem não sabe, é um buscador de passagem aérea, tá? Mas eu não recomendo que você compre aí a sua passagem aérea. Pega as datas do voo, pega os horários e joga na companhia aérea, no site oficial. Sempre compre no site oficial da companhia aérea, tá? Se você analisar aí, pessoal, olha só, saindo de Belo Horizonte, olha o tanto de desconto bacana que a gente tem, tá? Vamos colocar outra cidade aqui, São Paulo. Olha só, 40% de desconto, 41% de desconto, ida e volta, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, as passagens aéreas com desconto, você consegue ver com muita facilidade, utilizando essa ferramenta aqui. E claro, utilizando também a ferramenta do Google Voos. Pra quem não sabe, o Google Voos é a melhor ferramenta atualmente, aí você pode usar sem problema nenhum, tá? Pra você buscar passagens aéreas. Eles não cobram comissão, então você pode comprar diretamente lá no Google, que ele automaticamente já te manda para o site da Latam, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, que eu acho fundamental pra você aprender, se você não sabe ainda, pesquisar, fazer essas buscas com o Google Voos, tá? Eu vou deixar aqui em cima, é só você clicar e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Pessoal, comprar passagens aéreas hoje, talvez também seja interessante você aguardar até amanhã, tá? Como hoje já é, né? No caso aí, dia 17, uma quinta-feira, é bem provável que na sexta-feira e no final de semana tenha promoções ainda melhores de todas as companhias aéreas. Se você achou uma passagem aérea que tá com preço muito bom aqui na Latam, pode comprar sem medo que não vai ter problema. Agora, se você não achou, não se preocupe, porque amanhã, com certeza, vai ter uma oferta ainda melhor, tá? É bem provável, de sexta a domingo são as melhores datas pra você comprar aí, no caso, sua passagem, sem problema algum, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisinha. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, clica aí no botão de like, dá o like. Se inscreva no canal do descontopassagisaéreas.com.br, é muito importante você se inscrever pra não perder promoções como essa. E não deixe também de se cadastrar na minha lista VIP, é o segundo link na descrição do YouTube. Muito obrigado, um forte abraço, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!